E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um vídeo sobre Wild Hearts. Alguns de vocês devem ter visto que pipocou um monte de preview do jogo, tá? A Omega Force junto com a EA, né? Eles convidaram vários veículos da mídia e alguns youtubers para jogarem uma versão beta do jogo, tá? E eu vi vários vídeos, li vários dos previews, li completinho, tá? E reuni algumas falas aqui, algumas coisas interessantes para a gente falar aqui nesse vídeo, tá? Trazer para vocês que estão aguardando mais informações do jogo, tá bom? Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Se puder dar aquela moral aí no inicio, deixar a sua avaliação, agradeço demais. Se não, espero até o final do vídeo, mas não esquece de deixar aí a avaliação. Seja o like ou o dislike também, a opinião de vocês que é muito importante. Lembrando, a gente acabou de fazer um sorteio de Monster Hunter e eu já abri outro aí para vocês, tá? Então não deixem de participar, bora agregar e somar mais Hunters aí para essa comunidade sempre, tá? É só participar, o link vai estar aí na descrição, fechou? Então, meus amigos, vamos lá que tem bastante informação aqui para esse vídeo, tá? É... O site que eu estou me baseando no preview, que eu gostei muito do preview deles, é o Estivivor. Acho que é isso o nome? Vou deixar o link aí para vocês depois na descrição certinho, tá? É isso mesmo. Estivivor. Acho que é assim que fala. Pois bem, esse gameplay que eu estou usando de fundo é o gameplay que a gente tem oficial até agora. Não vou usar material de outros criadores, até porque é um conteúdo que eles conseguiram, convites exclusivos, tá? Então vou usar aquilo que eles disponibilizaram no próprio site deles no YouTube do Wild Hearts até o momento, tá? Os monstros que a gente vai enfrentar se chamam Kemono e as ferramentas que vamos usar no meio da batalha se chamam de Karukuri. Certo? E aí a gente tem uma primeira declaração aqui dos produtores, abre aspa, né? Essa tecnologia, Karukuri, não é apenas usada para derrubar, para derrotar os Kemonos, mas elas também são utilizadas para atravessar e reconstruir o mundo, tá? Isso a gente já tinha meio que visto, né? Em alguns pontos a gente vai usar as Tirolesas, vamos usar essas Karukuri para poder chegar a locais que a gente não conseguiria chegar naturalmente. E isso são algumas das ferramentas, tá? Eles mostraram algumas delas, mas aparentemente o jogo vai ter um foco grande nos Karukuri, tanto para o combate, como para a exploração, como para outras coisas que vocês vão ver aí no decorrer do vídeo, tá? Então, ainda continuando a aspas, temos blocos de construção básicos, como as caixas, tochas e planador, que podem ser usados de maneiras diferentes por conta própria. Mas ao combiná-los em formas mais poderosas, você vai poder criar a fusão Karukuri. Ou seja, que nem eu falei, eles vão dar um foco grande nessas ferramentas, né? Você vai poder criá-las de forma unitária e vai poder fazer essa fusão aí, gerando novos tipos de ferramentas, tá? Então, só aguardando para vir mesmo, acho que à medida que vai progredindo no jogo, vai ter uma árvore grande de construção dessas coisas. O produtor, ele disse ainda, né? Isso pode ser aprendido e construído, combinando os combos certos e usando um efeito devastador. Que basicamente, o que quer dizer que o combate desse jogo não é focado unicamente na arma. Se você usar os Karukuris corretos, você consegue combos, né? E pode conseguir efeitos devastador contra aquela criatura, contra aquele kemono que você está enfrentando, tá? E aí, a gente vai ter alguns Karukuris, por exemplo, você pode usar lampejo, que a gente já viu nesse trailer, né? Para deixar a criatura cega. Se for uma criatura voadora, essa espécie de lampejo aí vai fazer o monstro cair no chão, né? Assim como acontece lá no Monster Hunter também, né? Pode usar essa parede enorme, que até nesse trailer a gente viu. O monstro bate nela e fica atordoado, né? Tem algumas ferramentas que vão causar atordoamento, como aquela ferramenta que é tipo um martelão, assim, que joga uma pedra, né? São alguns dos exemplos, né? Mas aí, pelo que eu pude entender, vão ser muitas combinações e coisas que vão poder ser criadas, tá? Beleza. Então, Karukuri ficou mais que claro que vai ser um ponto importante, né? Mas continua aqui a declaração dos devs. Ó, os jogadores podem construir coisas como acantamentos, fogueiras ou uma mesa de ferreiro, para que possam acessar a criação enquanto estiverem no mundo. Há também um belo Karukuri cosmético que temos no jogo, como bancos ou lanternas e coisas assim. Então, vai ter ferramenta, vai ter cosmético e uma coisa que eles estão defendendo, né? Que até mais para o final do vídeo a gente vai falar um pouco disso, é essa liberdade aí. Você vai ter até mesa de ferreiro que você pode fazer no meio do mapa, para não precisar voltar na cidade, tá? Se por um ponto isso deixa tudo mais prático, por outro também é um pouquinho exagerado, né? Digamos assim, você cria esse monte de ferramentas aí no meio da batalha, é um pouco exagerado, né? Mas é um ponto de criação, é um ponto que eles estão focando nesse jogo, tá? Vocês vão ver que os devs, eles batem muito nesse ponto aí. E aí, o que mais? Ó, os Karukuri são persistentes em seu mundo e com o tempo você pode construir atalhos engenhosos e zonas de armadilhas prontas para enfrentar qualquer kimono e visitar o mundo de outros jogadores e ver como eles estão utilizando. Ou seja, no seu mundo, todas aquelas ferramentas que você colocou, se você colocou uma tirolesa, alguma coisa do tipo para subir em uma área, ela vai ficar estática lá, tá? A não ser que no meio de uma batalha o kimono estrague ela, tá? Mas desde que ela não seja atacada, ela vai ficar estática lá e isso no mundo de cada jogador vai ser original a forma que o jogador customizou as suas coisas, colocou as suas ferramentas espalhadas pelo mundo. Como eles falaram, essas ferramentas também vão ser uma espécie de reconstrução aí do mundo. Então você vai poder colocar os acampamentos nos locais que você achar adequado, as tirolesas e outras coisas e elas vão ficar estáticas lá do jeito que você deixou, tá? Há um grande número de maneiras de usá-los e honestamente não conhecemos todas elas, porque é um tipo aberto e experimental. Estamos muito animados para ver como os jogadores vão experimentar esse sistema e criar combos incríveis que tenho certeza que vão nos surpreender. Esse jogo foi projetado para ser mais rápido e um pouco mais orientado para o RPG de ação. Esse ponto aqui é uma coisa que claramente eles dizem que vai diferenciar do Monster Hunter, né? Porque qual que é um ponto de entrada do Monster Hunter que muita gente tem dificuldade, né? Geralmente o cara começa o Monster Hunter ali, nunca jogou nada da franquia e acha que o combate é lento, o pesado, o coisa do tipo, né? E muita gente acaba dropando o jogo porque não entendeu que essa é a beleza do jogo, né? A cadência do Monster Hunter é uma parada única para cada arma. É tudo muito, muito bom. Só que tem muitos jogadores que tem essa dificuldade de vencer essa barreira de entrada, né? E aí eles escolheram um combate mais rápido justamente porque eles sabem que no Monster Hunter muita gente tem essa dificuldade, né? Tem muita gente que tem essa preferência por combate rápido. Então, aqui no Wild Hearts, a gente vai ver um combate bem mais rápido quando comparado ao Monster Hunter, né? Acho que ele vai estar muito mais para um combate mais próximo de um Hacking Slash do que um combate focado em, sabe, mais simulação, assim, mais realista. Que o Monster Hunter, para mim, ele tem uma pegada, assim, muito bem projetada, né? De combate. Acho que não tem nenhum jogo, na minha opinião. Poucos jogos aí que se comparam a ele, né? Um exemplo aí. A gente tem, por exemplo, é o Sekiro, que tem uma pegada muito, muito caprichada também, né? Mas aqui eu acho que vai ser um combate bem mais rápido para tentar pegar esses jogadores que têm essa dificuldade aí. Mas pelo que eu pude ver de alguns previews, todos estão elogiando aí o combate. Apesar de ter uma pegada mais rápida e tudo mais, né? Vi muitos elogios por parte dos criadores de conteúdo. Os próprios criadores de conteúdo de Monster Hunter, que estão cobrindo aí, tiveram acesso à beta, como de sites em geral da mídia. Estão falando bem do combate, que gostaram daquilo que experimentaram até o presente momento, tá? Então, é... Continuando aqui, né? O que que diz o artigo? Esperamos que os jogadores se sintam um pouco mais confortáveis em casa, com esse tipo de sistema e controles que temos, né? Basicamente. E vão ser oito armas, tá, pessoal? Eu não decorei o nome delas ainda. Então, mas é bom que vocês saibam que tem oito armas. Pelo que eu entendi, vai ter espadão, vai ter uma espécie do guarda-chuva, vai ter um arco, vai ter a long sword, que é a katana, né? Vai ter um martelo também. E mais três que, sinceramente, eu ainda não sei quais são, tá? Tem uns nomes meio diferentes aí também, é um motivo do que... Porque eu não decorei e também acho que não foi tanto o foco ainda dos previews, tá? É... À medida que for saindo mais informação, a gente traz os vídeos aqui separados só sobre as armas, ok? Beleza. Então, esse ponto aí, o jogo vai ser mais rápido. Temos os... Transmog, ou seja, você vai poder personalizar o seu personagem da forma que você quiser, né? Vai ter um sistema de progressão similar ao de Monster Hunter. Vai ter cinco peças de armadura, né? Capacete, peitoral, braços, pernas e cintura, tá? Cada peça que você faz depende de materiais de monstros. E você vai ter habilidades também que são agregadas nessas partes de armaduras, tá? Isso é similar ao Monster Hunter. E você... Acho que já vai ter o Transmog. Não sei se ele vai ter que ser liberado de alguma forma específica, mas eles falaram que você vai poder personalizar, né? O lado cosmético do personagem da forma que você quiser. O Monster Hunter você pode fazer isso também, tá? A diferença é que tem momentos específicos do jogo que você consegue liberar o Transmog. Então, tipo, no jogo base do Monster Hunter World, você consegue liberar umas oito armaduras de Transmog. Já todas as armaduras, para você customizar do jeito que você quiser, é só no final da expansão Iceborne, por exemplo, tá? Então, a progressão do jogo, ele vai ter um foco grande em história também, não é? Eles falaram que tem um lado que eles estão caprichando, né? Vão ser cerca de 30 horas aí de campanha. Isso se você não for fazer os extras do jogo, tá? E disseram que vai ter algo semelhante a Monster Hunter no sentido de você ter Low Rank, High Rank, Master Rank, né? E no Monster Hunter você começa ali monstros bem básicos, bobinhos, você vai aprendendo, vai progredindo, né? E o jogo vai progredindo à medida que você vai aprendendo a jogar e aí começa realmente a ficar legal a parada, né? Então começa com monstros mais bobinhos, que não te ameaçam tanto, e o negócio vai ficando interessante. À medida que você vai melhorando com a arma, os monstros também vão te desafiando mais, pelo que eu pude perceber, eles vão ter algo similar a esse tipo de progressão, né? Lembrando que no Monster Hunter, geralmente vocês de zero o jogo base, e o jogo base só tem em Rank Alto, que é o High Rank. Aí geralmente chega a expansão, uma nova história, com Master Rank, que aí vai deixar todos os monstros num nível de desafio bem mais interessante, né? Bem mais rápidos, com novos movimentos e faz você, assim, o jogo vai assumir que você já aprendeu a jogar. Agora é a hora de te desafiar, né? E o Master Rank sempre é muito bom. Tá? Então, disseram que vai ter algo similar. O que mais? Existem várias maneiras de jogar multiplayer no Hard Hearts, né? Os amigos podem se divertir em acampamentos, jogar o jogo inteiro juntos, incluindo a história, as cenas, eles focam nisso, que foi um ponto falho do Monster Hunter World, né? Porque nas missões da história, você primeiro tem que ver a cena, pra depois conseguir jogar com seu amigo. E aqui, eles já deixaram claro que não vai ter essa barreira da cena, que foi um erro. besta, né? Que eles cometeram. Tanto que no Rise and Break isso já foi corrigido, né? Existem várias, aliás, beleza. Esse é um ponto forte, né? Que eles comentaram. E absolutamente tudo pode ser jogado em conjunto, né? Pelo que eu entendi, as recompensas também são idênticas no Monster Hunter, independente do mundo que você tá, você vai ser recompensado igualmente. Não é igual alguns jogos aí que você ajuda a pessoa e só a pessoa que você tá ajudando ganha, né? Não. Todo mundo ganha, independentemente do mundo que está jogando, né? Que isso é do Monster Hunter também, e o que é excelente. Acho que é... Ó, tem mais uma coisa aqui. Acho que uma das coisas que nos deixa realmente empolgados é essa sensação de liberdade. Você não precisa ir ao vilarejo pra acionar a sua próxima caçada. Você não precisa ir também pra atualizar suas armas ou criar novas armas. Você pode simplesmente construir uma bancada de Karakuri e fazer isso em qualquer lugar. Como eu falei, tem esse ponto da liberdade, mas também tem um ponto de perder um pouquinho da imersão, né? Querendo ou não, o ferreiro tem essa parte da imersão ali. Eu não tenho nada contra você voltar no vilarejo, né? Seria interessante se você tivesse alguns ferreiros em pontos estratégicos também. Aqui eles vão ter uma bancada de ferreiro que eles podem fazer. Eu acho que isso funcionaria também, né? Pra coisas mais básicas, mas você construir completamente tudo sem precisar voltar... Bom, é um ponto que eles optaram pela liberdade, né? Obviamente, tira um pouquinho da imersão, mas na prática, só jogando pra gente ver se foi uma boa decisão ou não, né? Mas parece interessante esse conceito de liberdade que eles comentaram. É uma grande linha de história, né? Que nem eu falei. Eles estão focando muito nessa construção da história do jogo. Cerca de 30 horas sem as atividades paralelas ou exploração. E muito mais conteúdo aí pra você percorrer quando você chegar nesse ponto do fim da história, né? Nesses jogos você costuma ter um indie game. Que aí, pelo que eu entendi, eles estão planejando conteúdo de pós-game aí pro jogo também, manter atualizações e tudo mais, tá? Então, zerou o jogo, ainda tem bastante coisa pra você fazer depois que zerou o jogo, tá? Essas são as principais informações até o momento, tá, meus amigos? Tem bastante coisa, mas já dá pra gente ter uma noção do que esperar do game, tá? Se eu conseguir jogar a beta, eu trago pra vocês minhas impressões até o momento. Mas ainda não consegui falar com o pessoal da EA, nem da Tecnico. E se alguém conhecer algum deles aí, alguma pessoa que trabalha e puder dar essa força, eu agradeço demais aí, né? Porque eu queria muito experimentar essa beta, trazer a minha opinião pra vocês depois de ter jogado. E vi algumas pessoas relatando que eles têm que trabalhar ainda na questão de framerate, né? Que na versão PC que eles jogaram, tava tendo muita gagueira, né? O framerate não tava se mantendo, né? Não tava estável, que eles têm que arrumar isso aí, porque era algo que estava prejudicando o gameplay, tá? Vi alguns sites reclamarem disso claramente, então. Espero que eles consigam corrigir isso a tempo ainda mais, porque o jogo vai ser lançado apenas na atual geração de videogames, né? PS5, Xbox Series S, IEX e PC. Tá, pessoal? E se você gosta desse conteúdo de Hunting Games, de Monster Hunter, de outros jogos do tipo Hunting Games que vão vir pro futuro, quer apoiar esse tipo de conteúdo que ainda é nichado aqui no Brasil, tá? Quer apoiar o conteúdo do canal? Considere se tornar um membro. Dá uma olhadinha aí no botão azulzinho pra se tornar um membro. Eu quero colocar o nome de vocês, membros, aqui nos vídeos que estão apoiando, tá? A gente ainda tá com poucos membros, que eu comecei a anunciar isso nos vídeos mais recentemente, então. Se você puder apoiar, eu agradeço demais. Mas, em breve, quero colocar o nome de vocês todos aí que estão apoiando o canal no finalzinho dos vídeos, tá bom? Se você quiser apoiar também, se for comprar o Monster Hunter, o PlayStation 5, o Xbox Series, alguma outra coisa, dá uma olhadinha nos links da Amazon que eu deixo na descrição. Você comprando pelos links é outra forma de apoiar o canal, tá? Faça você acessar a Amazon por um dos meus links, qualquer compra que você fizer lá, posteriormente ao acesso, você já me ajuda. Então, é outra forma aí também pra quem quiser ajudar. E lembrando, vocês ganham os cargos lá... Quem é apoiador do canal ganha os cargos lá no Discord, tá? Quando a gente for jogar multiplayer aí e tudo mais, eu sempre vou dar uma preferência pra essa galera que tá apoiando de perto aí. Fechou? Então é isso, meus amigos. Queria saber agora de vocês, a opinião de vocês sobre o jogo, como é que tá o hype, né? Se vocês viram alguns previews por aí também, viram gameplays, estão gostando do que estão vendo, não estão gostando, quais são as críticas, os pontos positivos, negativos. Deixa a opinião de vocês aí que eu quero saber demais, fechou? Então é isso, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Valeu e fui!